Música Música Sobre todos é Senhor É poderoso Santíssimo Deus Vemos este Senhor Grande glória Intonizado Intonizado Sempre Reitará Subiroso Santíssimo Deus Música Viver como A luz da aurora Como o sol Brilhante A Senhor Sobre o Seu trono Celestial Sua glória Enche os céus Exaltado Sobre tudo Mas me ama Com amor Que é Criável É poderoso Santíssimo Deus E nos Existe Senhor De a glória Entronizado, entronizado, sempre reinará, poderoso, santíssimo Deus. É poderoso, santíssimo Deus, em nós existe, Senhor, grande glória. Entronizado, entronizado, sempre reinará, poderoso, santíssimo Deus. É poderoso, santíssimo Deus. É poderoso, santíssimo Deus. É poderoso.